Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês no canal Samuka Games Venho trazer duas aberturas de baú do clã aqui galera E no próximo vídeo também vou abrir mais um baú mágico galera Eu decidi não abrir tudo junto, pois é bom dar uma separada né galera Porque senão ficamos tudo junto, é bom sempre dar uma expectativa pro baú mágico né galera Ai ai O pessoal tá perguntando o nome do canal aqui Passar preso lá no zap e vamos abrir um baú grátis aqui Polícia tá alto pra cacete Aí ficou bom Vamos lá galera Galera, torçam Vamos ver, eu não tenho a menor ideia do que pode vir Meu amigo mandou print e ele ganhou lendária nas duas contas Que as duas estão no clã Mas eu acho muito difícil vir em lendária aqui Tô achando que não vai vir não É Dois venenos Tudo bem, agora vamos pra outra conta galera Vamos trocar aqui Bem rapidex Nem preciso de pausa Agora a conta secundária galera Eu tô na primária no exato momento Agora eu vou pra secundária Queria poder ganhar uma lendária no baldo do clã Porque faz um bom tempo que eu não ganho Olha a internet Ah internet Bora Depois eu vou fazer uma batalha galera Independente de eu ganhar ou perder Quis trazer a abertura aqui pra vocês galera TV Royale aqui Batalha de bandida Vamos ver como é que tá minha loja aqui Tem lava round Ganhei bastante dinheiro com esse desafio da Brice Sombria Deu 25 mil Olha aqui galera pra vocês verem ó Eu consegui 8 ou 9 vitórias Infelizmente eu não consegui as 12 Mas tá valendo Então Bora Aí ó Me usasse de ouro pra nós Ai meu Deus É agora ou nunca Nossa senhora galera Mineiro Polícia Nossa senhora Nem vou tirar print Pra que tirar print Quando se alguém ganha Nossa mineiro galera Bir Filho do Nossa galera Mineiraço pra nós aqui Meu Deus do céu Que delícia Ganhei lendária Nem vou mandar aqui pra galera A galera vai ter que descobrir no vídeo galera Nossa Nem vou tirar o ícone de novo aqui galera Então é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Ganhei lendária Não O vídeo vai ficar por aqui O caralho Vamos testar a carta aqui Colocar no lugar da bandida aqui E vamos lá galera Bora batalhar Nossa Quanto tempo eu não ganhava uma lendária No voo do clã galera Nossa galera 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 daqui Nossa senhora O cara começou hardcore já Ó Vamos testar aqui galera Tá um lag Eu tô com medo de cair Nossa ele gastou horda de cervo aqui Tá louco É Estamos um pouco na desvantagem O cara tem uma carta bastante forte Mas independente da vitória ou da derrota galera Só quis trazer aqui a abertura E nem tô acreditando Que eu ganhei um lendário no baldo do clã Olha o cara tem barba de elite Nível 11 Nossa senhora Tá com um mineiro aqui Ai meu Deus do céu Nossa senhora Vamos lá Mago nível 9 Tô achando que não vai conseguir uma vitória daqui não galera Mas tá tranquilo né Gente que sempre ganha Não é todo sempre Ih rapaz Eu tô com lag Acho que por isso eu tô numa desvantagem Eita Surgiu um exército do além agora Mas tá tranquilo Lendário ao vivo aqui Nunca é demais Inclusive essa horda de cervos Me lembra um deck bom com mineiro galera E eu acho que vocês que sabem jogar Devem saber qual é que eu tô falando O cara já? Eu acho que eu vou tomar na jabiraca Não vai dar muito certo aqui não galera Nossa galera Ih rapaz Tomei Não vai dar pra ganhar galera Que vergonha não ganhar com uma carta lendária nova Mas tá aí galera Nossa senhora Que tanta notificação Meu Deus Tacar um foguetão aqui Eu não tô nem aí pra derrota galera Só quis batalhar usando a nova carta galera Então é isso galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa lendária ao vivo Só não ficou bom com essa derrota Horrível Horripilante Coisa nova na loja O que que tem na loja? Eita Dragão infernal na loja? Bom eu não tenho O meu é pior Tesla morteira Nossa que domingo épico bosta hein Ó o caramba Parite Espelho Foguete Morteiro Ó isso galera Meu domingo épico aí ó Dragão infernal Mas eu não quero gastar meu 40 mil Comprando dragão infernal Que eu acho que eu não vou usar No deck Tô usando O A torre inferno né No caso Que já Ela puxa as tropas E ao mesmo tempo Vai esquentando Um pouco diferente do dragão infernal Mas é isso galera Deem like no vídeo aí E Próximo vídeo Eu vou abrir aquele bom macho lá galera aí Falou e valeu Fui